Estreou-se na RTT, em 1979, com o ator na série Zé Gato. Depressa se tornou conhecido por apresentar programas de culinária, a Praça da Alegria na mesma estação televisiva e o Olá Portugal, na TVI. Considerado um dos melhores apresentadores de televisão da atualidade, Manuel Luís Gocha pode vir a não apresentar a próxima temporada do Talk Show. De acordo com uma fonte do canal de Calus de Baixo, citada pelo Correio da Manhã, Gocha anda preocupado com os resultados. Apesar de dizer que não ligará audiências, é normal que se sinta ultrapassado. É que já nem é só a Cristina. A RTT ganhada é que não estava previsto. A verdade é que as audiências do programa têm vindo a descer abruptamente aí. Neste momento, Gocha e Maria Serqueira Gomes lutam pelo segundo lugar da tabela. Na quarta-feira passada, o programa matutino da TVI atingiu o pior resultado de dezembro, em média, 185. 400 espectadores acompanharam a emissão. Por outro lado, o formato de Sónia Araújo e Jorge Gabriel atingiu os 214. 500, sendo derrotados por Cristina Ferreira, na liderança, com 400. 600 espectadores fidelizados, segundo a fonte anteriormente referida, existirão mudanças a partir de setembro e uma delas pode ter que ver com a saída do profissional de comunicação. Ainda não é nada certo, mas um dos cenários em cima da mesa é a saída do manel. Nesta fase, acho que ele nem se importava. Ele quer fazer outra coisa e já partilhou com o Bruno Santos, diretor de programas da TV e que gostava de ter um programa semanal, de entrevistas, referiu. E aí E aí